Há exatos 30 anos, o Brasil dava um passo fundamental para a redemocratização. A voz das ruas pediu o fim da tortura e das perseguições políticas. E o país finalmente conquistou a lei da anistia, assinada pelo último presidente do regime militar, o general João Batista Figueiredo. Rose Nogueira e o marido foram acusados de esconder perseguidos políticos em casa. Nem o fato de ter dado à luz há apenas 30 dias impediu que os militares levassem a jornalista para a prisão e a torturassem. Os torturadores se incomodavam muito com a minha situação e achavam que o fato de eu ter leite atrapalhava a tortura, não é? Então, aí me deram uma injeção forçada para cortar o leite, mas eu tive uma infecção porperal muito, muito, muito grande e nunca mais pude ter filhos. Na mesma época, Celeste deixava o país na clandestinidade. Foi para o Chile e depois para a França. Fugiu por nove anos dos horrores da ditadura, mas teve que conviver diariamente com outra tortura, a da saudade. É muito rico, é rico de experiência, mas é terrível. Você só pensa em voltar. Você pensa 24 horas para o dia de voltar. Por quê? Por que você não pode voltar? Histórias de um Brasil que vivia sob a ditadura de um governo militar que durou 21 anos e que cometeu inúmeras violações aos direitos humanos. História que a partir do dia 28 de agosto, há exatos 30 anos, começava a mudar. O governo ainda era militar do presidente João Batista Figueiredo. Na sessão histórica, no Congresso Nacional, se iniciava lentamente o processo de abertura do país. Foi promulgada a lei da anistia, que perdoava de forma ampla, geral e irrestrita os crimes cometidos em nome da política. Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfio. E ele voltou, Hebert, José de Souza, o Betinho, irmão do Enfio e tantos outros também puderam voltar. Os jornais não estavam mais sob censura e era assim que o ex-exilado Fernando Gabeira matava a saudade do mar. A anistia havia se estendido também para isentar os agentes da ditadura dos crimes cometidos em nome do Estado. O plenário lá em cima, vibrando e gritando anistia geral, ampla, geral e irrestrita, tiveram certamente uma decepção. Mas foi a negociação possível naquele momento. A grande preocupação dos militares foi, na época e até hoje, evitar o que eles chamam de revanchismo. Hoje a lei da anistia é alvo de uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil no Supremo Tribunal Federal. A OAB e muitos que lutaram pelo fim da ditadura questionam a extensão da anistia para aqueles que comandaram e praticaram a tortura. Ela permitiu que o Brasil, o retorno de muitas pessoas ao Brasil, que a oposição se rearticulasse e que começasse a se engajar num processo de democracia. Ora, ao mesmo tempo, como ela garantiu a impunidade daqueles que atuavam dentro do aparelho repressivo, nós temos muitas sequelas. Até hoje, o Brasil é um país que tem polícias, que tem um sistema prisional absolutamente incapaz de se conformar com o Estado de Direito e com os direitos humanos. Outra crítica que se faz é a desigualdade no pagamento de indenizações aos perseguidos durante a ditadura. Há indenizações milionárias para algumas pessoas que tiveram a carreira interrompida pela ditadura e valores muito mais baixos para quem, apesar de torturado, não ocupava bons cargos na época. Particularmente, não sinto confortável com o modelo assumido pelo Brasil, com todo o respeito pelas vítimas que estão sendo indenizadas. Eu acho que eles devem ser indenizados, mas eu me sinto desconfortável de que haja uma disparidade tão grande entre o valor das indenizações dos pobres e daqueles que não eram pobres. 30 anos da lei da anistia, um marco para a democracia, para o resgate do Estado de Direito no Brasil. Uma data para lembrarmos o passado que não devemos esquecer, para que não se repita tempo de horrores, para que no Brasil lembremos sempre que essa memória fica registrada e que se previna tudo que possa ofender a democracia tão duramente reconquistada.